Hino à alegria. A gente vai fazer de duas formas, ou eu vou sugerir duas formas, tá? A primeira vai ser bem simples mesmo, só com acorde, só que eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui nesse acorde de sol maior, tá? Existe, vai ter mais pra frente, o acorde de sol maior com sétima, é um símbolo assim G7, tá? O que é sete? É o mesmo raciocínio, a terceira nota de sol não seria si, a quinta nota de sol não seria ré, a sétima nota de sol é um fá, ok? Então, a partir de sol, se a gente for contar, vai ser um fá. Então, G7, ao invés de a gente fazer sol, si, ré, que seria o acorde sol, si, ré, um sol maior com sétima é um sol, si, ré, fá, ok? É a sétima, tem a sétima maior, a sétima menor, mas enfim, a gente vai só colocar esse sétimo grau, que é o fá natural mesmo. Aí, na hora de fazer o acorde, ao invés, a gente tava sempre ré, sol, si, né? Ré, sol, si, ré, sol, si. A gente vai fazer ré, fá, sol, esse fá aqui é a sétima, tá? A gente vai usar dessa forma, o dó maior vai continuar a ser dó, mi, sol, e o sol maior a gente vai colocar sétima e vai fazer ré, fá, sol. Não precisa também, a gente vai ver isso em breve, por exemplo, a dó maior são essas três notas, a gente não precisa usar todas essas notas. O sol maior com sétimo são essas quatro notas aqui, a gente não precisa, na hora de fazer o arranjo, usar todas essas quatro notas. É uma coisa que a gente vai ver pra frente, aqui já vai entrar, ó. É um sol maior com sétimo, mas tá faltando si aqui, não precisa fazer, pode até fazer completo aqui, mas não precisa, não pode fazer isso aqui. A gente vai se sumar com essa mudança e com essa mudança. Essa primeira fórmula, forma aqui que eu vou dar, a gente vai fazer só o acorde mesmo. Na outra a gente já vai fazer arpejo, vai ser a segunda opção, vai dar um pouquinho mais de trabalho, vamos primeiro essa aqui, tá? Então, vamos lá. Super simples, né? Simples entre aspas, né? Viu que a terceira linha muda de dois em dois tempos. Muito aqui a mão esquerda. Obrigado. 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 Obrigado.